Estão prontos? Lá vou eu Frankenstein, Frankenstein, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Seu vampiro, seu vampiro, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Lobisomem, lobisomem, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Fantasminha, fantasminha, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Dona bruxa, dona bruxa, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Família fantasma, família assombrada, onde está? Estamos aqui, estamos aqui, como vai? Fantasma Você consegue achar Thomas o fantasma? Lá está ele Frankenstein Onde está a cabeça do Frank? Você a encontrou! Vampiro Vampiro Você pode ver o vampiro Vlad? Ali está ele Lobisomem Ei, Bill, você viu o lobisomem por aí? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Uau! Uau! Múmia Onde está TK, a múmia? Lá está ele Olá, eu sou a Camila E sou uma bruxa Quem será? Ana Eu estava pensando em quando veria vocês novamente Querem entrar? Eu estava testando novos feitiços Vocês lembram da última vez que nos encontramos? Você transformou o mango em um macaco voador Abracabum Fantasma É muito assustador Abracabum Vampiro Ah, ele se transformou em um morcego Abracabum Abracabum Frankenstein É realmente o Frankenstein? Pode me chamar de Frank Abracabum Múmia Ah! Ele é do Egito? Abracabum Lobisomem Tchau, Ana! Quem diria que seria tão mágico? Feliz dia das bruxas! Cinco monstrinhos se escondem sob a cama Um saiu e bateu a cabeça Manco chamou a Ana Que disse para ele Não há nenhum monstro embaixo da cama Quatro monstrinhos se escondem sob a cama Um saiu e bateu a cabeça Manco chamou a Ana Que disse para ele Não há nenhum monstro embaixo da cama Três monstrinhos se escondem sob a cama Um saiu e bateu a cabeça Manco chamou a Ana Que disse para ele Não há nenhum monstro embaixo da cama Dois monstrinhos se escondem sob a cama Um saiu e bateu a cabeça Manco chamou a Ana Que disse para ele Não há nenhum monstro embaixo da cama O monstro se escondem sob a cama O monstro se escondem sob a cama O monstro se escondem sob a cama Ele saiu e bateu a cabeça Manco chamou a Ana Que disse para ele Não há nenhum monstro embaixo da cama Não há nenhum monstro embaixo da cama Nenhum monstro se escondem sob a cama Nenhum monstro se escondem sob a cama Nenhum monstro se escondem sob a cama Nenhum saiu e bateu a cabeça Manco chamou a Ana Que disse para ele Ah não! Aí estão os monstrinhos! Esqueça o que eu disse! É, 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 é! Ah, é, é, é! Ah, é, 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 é! Roxo! Ei Ana, estou muito empolgado com a nossa aventura! Sim, isso vai ser fantástico! Lá vem o ônibus! Vindo logo ali! E o manco está dirigindo! Veja só ele! Eu adoro o mango A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade É de pé grande e diz E aí? E aí? E aí? É de pé grande e diz E aí? Pela cidade Os limpadores do ônibus fazem wish, 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 wish Os limpadores do ônibus fazem wish Pela cidade Vamos lá, todos vocês, monstros e monstras E todos os morcegos pedurados no teto Lá vamos nós O Vlad diz no ônibus São vampiros, são vampiros, são vampiros O Vlad diz no ônibus São vampiros Pela cidade A buzina do ônibus faz pipi, pipi, pipi Pipi, pipi, pipi A buzina do ônibus faz pipi Pela cidade O Henrique diz no ônibus São chupacabra São chupacabra São chupacabra O Henrique diz no ônibus São chupacabra Pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham Abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade O Frank diz no ônibus Amo o Pouki Amo o Pouki Amo o Pouki O Frank diz no ônibus Amo o Pouki Pela cidade Frank, a sua cabeça Ai, 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 chega de fazer curvas, mango Estou ficando tonto Frank, a sua cabeça caiu Yeah Saudações da terra de baixo Lá vamos nós O Sam diz no ônibus Vamos surfar Vamos surfar Vamos surfar O Sam diz no ônibus Vamos surfar Pela cidade O Ben diz no ônibus Eu amo viajar Eu amo viajar Eu amo viajar O Ben diz no ônibus Eu amo viajar Pela cidade O Mongo diz no ônibus Bananá, bananá, bananá O Mongo diz no ônibus Bananá, bananá A Ana diz no ônibus Vocês são demais, vocês são demais, vocês são demais A Ana diz no ônibus Vocês são demais pela cidade Todo mundo diz no ônibus Amo vocês, amo vocês, amo vocês Todo mundo diz no ônibus Amo vocês pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade Ó, vejam, rapazes, é a nossa parada Essa foi a carona mais divertida! Quando o relógio bate a uma Todas as caveiras saem da tumba Tumbalaca-tumbalaca-tumbala Tumbalaca-tumbalaca-tumbala Quando o relógio bate as duas Todas as caveiras têm tosse duras Tumbalaca-tumbalaca-tumbala Tumbalaca-tumbalaca-tumbala Quando o relógio bate as três Todas as caveiras balançam os pés Tumbalaca-tumbalaca-tumbala Tumbalaca-tumbalaca-tumbala Quando o relógio bate as quatro Todas as caveiras desenham retratos Tumbalaca-tumbalaca-tumbala Tumbalaca-tumbalaca-tumbala Quando o relógio bate as cinco Todas as caveiras pulam com afinco Tumbalaca-tumbalaca-tumbala Tumbalaca-tumbala Quando o relógio bate as seis Todas as caveiras checam seu fez Tumbalaca-tumbalaca-tumbala Tumbalaca-tumbalaca-tumbala Quando o relógio bate as sete Todas as caveiras entupem o toalete Tumbalaca-tumbalaca-tumbala Tumbalaca-tumbalaca-tumbala Quando o relógio bate as oito Todas as caveiras comem biscoito Tumbalaca-tumbalaca-tumbala Tumbalaca-tumbalaca-tumbala Quando o relógio bate as nove Todas as caveiras olham como chove Tumbalaca-tumbalaca-tumbala Tumbalaca-tumbala Tumbalaca-tumbala Quando o relógio bate as dez Todas as caveiras cantam em inglês Tumbalaca-tumbalaca-tumbala Quando o relógio bate às onze Todas as caveiras se pintam de bronze Quando o relógio bate às doze Todas as caveiras esquecem o que é um doce Tchumbalaca, 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 tchumbalaca Quando o relógio bate à uma Todas as caveiras voltam pra tumba O livro das cores! Vamos colorir! Uh! Um ônibus! Amarelo! Eu quero saber qual é o próximo Um carro! Vermelho! Um helicóptero! Verde! Uau! Um submarino! Raza! Foi muito legal!